Por isso que o senhor estava lendo o Jornal na Sessão de Anal, exatamente isso! грay Você sabe o que pode acontecer a uma banana se pisar numa casca de pessoa! yeah Oh eu sei que é o signo eu cheguei do 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 o daqui macho de e de t É tão ruim com o pau, que não consegue ser pedido nem mesmo no sangue no sangue. E por favor atenção para o que eu vou falar, porque o nosso convidado eu quero apresentar. Nada, ninguém. E agora vamos lá! Sensacional, representacional, inspiracional, rapidacional, F.L.L. 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 F.L.L.L. Prazer! M.O.K.A.S.H.O. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL